Estamos agora com a nona parte da série Far Cry New Dawn. Que jogo lindo. Acompanhem aí. Será que eu consigo agora em level 3? Nossa, tem um dourado. Os roteadores retomaram a oficina. Parece que eles estão defendendo ela com guerreiros de elite. Entra lá com o que tem de melhor pra pegar o etanol. Ah, que que é isso, velho? Vocês já me viram? Vai se fuder, não. Ai, já chamou ajuda também. Eita, porra. Foda-se também. Ai, 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 ai. Meu Deus! Não tem como não, uai. Porra é essa, velho? Sai fora, mano. Nossa senhora! O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Eu preciso de outro sniper. Ah, não. Vem pra cá. Me ajuda. Que velho do céu. Como que esse cara também está me acertando essa distância? Oh, e vocês aí, seus bosta. Vai me ajudar, não? Vamos, bosta. O que é isso aí? É isso aí? É isso aí? Ai! 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 Não, 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 não. Eu acho que meu time veio me ajudar Meu Deus do céu, quem está me tirando? Ah não, o cara do meu time morreu de novo Ah cara, como que eu ganho isso aqui? Não tem jeito não Esse cara está muito roubado É isso Ai Ai Aqui estou protegido Tá Quem está me tirando? Que isso Eu estou a caminho Cuidado Cuidado Cara Se a morte chegou já morreu? Pelo amor de Deus Matei o cara dos mísseis Cacete Cara Ele faz fogo na casa mesmo? Não Recupera a vida Puta Puta que pariu Como assim? É É Sumi que esse aqui não está fácil não Viu Espera a minha vida encher ali Essa arma é Essa arma é muito fraca Ai, tem um cara de sniper Vou recitar o padre José ali Quer dizer, morreu já Ai Assim não está dando não Desse jeito não vai dar não Quarenta de dano Ah Ah Não 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 tem quest para conseguir arma melhor não Tem que upar minha A casa mesmo Eu tenho que upar a casa e upar minhas armas Minhas armas é bem melhor Tem que dar o dobro de triplo de dano Eu tenho que upar a casa e upar minhas armas A minha munição vai acabar já Tem uns quatro negros ainda O que eu faço com um trem desse? Ai Não Eu pensei isso mesmo Por isso que eu estou indo para cima Sniper minha aqui está uma bosta Seu bosta Seu bosta Legal Ai 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 Ali embaixo Pode juntar comigo Pode juntar comigo Pode juntar comigo Eu não vou usar o morteiro sabe por que? Acho que uma vez que eu tentei usar Eu buguei Pode juntar comigo No morteiro Eu não consegui sair dele Foi ridículo Que isso vai? Quem está atirando em mim? Ai eu se bosta aqui Oh Ai Eu tenho que voltar Se tiverem isso O que é o que é o que é que é que é? É uma porta do porco Eu não faltei nisso Agora sim Tem uma sniper que presta É muito bom Nossa, tá dando, hein? Tá dando. Eu acho que tá. Alguém pegou o morteiro de novo? Cacete, velho. Puta que pariu. A mulher morreu também. Ah, chegou mais, lendário. Fudeu já. Quer ver? Eu vou usar o morteiro e vou me fuder. Tô levando bala. Ai, sai do morteiro, sai do morteiro. Sai do morteiro, sai. Ai, consegui sair. Ai. Não. Vem aqui me recitar. Custei tanto a matar esse tanto, gente. Foi tão difícil. Não, Carmina. Não morre, não, Carmina. Não, Carmina. Isso. Sobe aqui, Carmina. Carmina, você tá cercada, Carmina. Isso, vem, vem. Isso. O que é cling to life? Sei lá. Ah, bring to life. Sua bosta. O que é que tá acontecendo, velho? O que é que tá acontecendo, velho? Eu me matei. Ah, não, velho. Eu não volto lá mais agora. Eu não volto lá mais tão cedo. Enquanto eu tiver minhas armas, level 4, pelo menos. O que é isso? Levou... Colocou o Taishin em espera por 10 segundos. Não, vamos pular o chat aí, não, viu? Foda-se essa merda. Foda-se essa bosta. Foda-se. Foda-se. Não, esse jogo é ridículo. Não baixa isso, não. Tem mais essa noção aqui. Não tem nada a ver. Isso é ridículo, esse jogo. Não tem nenhuma missão pra fazer? Ah, a expedição aqui, ó. Eu preciso de todos os especialistas. Cadê um cara pra me ajudar, hein? Ah, estão tudo morto? Por que que estão mortos? O jogo... Vem cá, me ajuda. Vamos me ajudar, meu filho. Você é tão bosta, né? Você tem que fazer alguma coisa aqui pra mim. O que é que tem que fazer aqui perto? Vem aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos nesse lugar aqui. Ele não conversa comigo. Esse que é o problema. Se a gente conversasse... Puta, agora eu quero matar. Quero matar um monte de gente. Eu bosta. Não conversa comigo, não? Café? O que é isso? Não, não quero não, meu bem. Vai me dar sono. Quer café. Nossa, eu tô muito puto aqui, lá. Eu não acredito que eu fiquei... Sei lá, uns 20 minutos. Pra eu me matar. Cadê meu cachorro? Deixa eu te falar um negócio, velho. Cadê meu cachorro? 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 Peguei todos, beleza Próximo Ó, tem uma picape aqui Não, não! O que é que eu estou aqui na picape, mas estou aqui? Não, eu estou aqui da picape. Que opa, eu estou aqui, eu estou aqui! Tá, tá, tô aqui. O que é que eu estou aqui na picape? Tem uma picape aqui Oh, a visão desse mapa é horrível Falta mais um Cadê? Falta um, não falta Falta um Eu preciso já achar ali, tem mais um ali Pô, esse cachorro é muito bom, deixa eu mostrar onde está as coisas Pronto Próximo Próximo é aqui, ó Posso teleportar pra lá? Então vamos lá Teleportando Próximo é aqui, ó 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 Aqui tem dois, ó Próximo Vou farmar, tô farmando Tem que ficar foda pra aguentar aqui as postas, senão não dou conta não Preciso dar uma arma mais foda, essas armas minhas tão horríveis Pronto Tchau, Tasha, até mais Boa noite, muito obrigado por assistir Deixa eu só Sayonara Sayonara Se depois Beleza E aí Boa noite, vocês podem poder fazer a próxima Bem, obrigada Tchau 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 Nossa, eu peguei 500 de Refinaria Não, eu tenho muito etanol Não Eu vou upar muito agora Não Não Pera aí Nossa, eu vou upar mesmo, caralho Olá, mas essa merda é bem felizinha As gêmeas deram seu recado É um bom cachorro Você trouxe muitas melhorias para a Prosperity Estamos tomando rum Eu preciso só de dar mais 3 upgrades Aqui, né Aqui eu preciso de 500 Aqui não dá para upar Ah, não precisa de 500 não Precisa de 500 aqui sim Mas aqui é só 100 Vai ser aqui, ó Credo Ó 125 só De boa Aí vai faltar só pegar um Um seguidor a mais E chegar a Prosperity para o level 3 Aí libera até mais missão Vou sair da mosca, hein Ó Tem que upar só mais dois lugares, hein Mais 100 Só mais um lugar Só mais um Aqui precisa de 300 Aqui precisa de 300 Precisa de menos, hein Aqui é 500, já vi Aqui é quanto? Aqui é 500 Aqui é 250 Aqui é 350 Aqui é 250 Aqui é 250 Tá cheio de item aqui O circo nem foi Eu tenho barco Caralho, tem helicóptero Nossa, tem trator Por que eu libero isso aqui? Com caralho Só de mais 100 É muito pouco, é muito pouco Peraí, quanto que é esse aqui pra upar? 250 também Vamos upar ele, vamos upar ele Vamos lá, jornal Vamos pegar essas missão aqui agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que eu vou pôr meus óculos aí. Vou dar uma limpadinha dele aqui. O porta-aviões está logo em frente. Prepare-se, porque parece que os salteadores buscaram uma ajudinha a isso. Ah, dessa vez. Pausa o jogo, só estou limpando meu óculos. Nossa, eu consigo até enxergar agora. Essa é a ideia do óculos, né? Enxergar. Deixa eu aproveitar e dar uma passadinha no monitor. Pedi. Olha. Melhorei a imagem. E aí eu te passo o ponto de extração. E não se esqueça de conferir o equipamento. Boa sorte. O que é? Aquele mesmo barco? O que eu vou ganhar aqui, hein? Ele tem anti-item lá, né? E aí E aí Aí Não, cachorro! Não, cachorro! Ai, tá pegando fogo? Não. Não, cachorro do céu! Não, cachorro do céu! Arruma a cabeça... Não, cachorro do céu! 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 Vá pra lá! 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 Vá pra lá!